Como fazer uma revisão eficaz? Seguinte, Charlene, a revisão, no método que eu adoto com meus alunos, é a última coisa que a gente faz. A gente tem ali o método dos quatro R's, a gente tem o reconhecimento, a gente tem a produção de resumo, a gente tem a retenção do que estudou e, por último, tem a revisão. A revisão é o mecanismo pelo qual você dribla a curva de esquecimento. A revisão não é o instrumento pelo qual você aprende. Revisão é o instrumento pelo qual você lembra, você resgata informação. A melhor forma de você fazer revisão é você olhar o teu material e perceber se o simples fato de você bater o olho numa palavra, num desenho, num gráfico, num mapinha que você montou, te leva a buscar informação e você consegue relembrar. Para você saber que a revisão está funcionando, efetivamente você precisa lembrar do assunto de uma forma sem esforço. Então, por exemplo, eu quero fazer revisão em cima de questões. Beleza. Você tem que bater o olho no enunciado e, quando você identificar o assunto tratado, o seu cérebro ir lá e buscar, ó, é isso aqui. Com facilidade. Na verdade, você não faz a revisão eficaz. Isso não existe. Você faz um resumo eficaz, um resumo eficiente e, a partir dali, quando você for para a revisão, a revisão é a métrica de avaliação se tudo o que você fez agora está bom. A revisão é a última coisa, porque ela vai avaliar o seu trabalho. Agora, a revisão não é estudar de novo, revisão não é assistir aula de novo. Revisão é você avaliar o trabalho que você fez até agora.